Você já parou para pensar na saúde do seu fígado? Sabia que um a cada quatro brasileiros enfrenta problemas hepáticos, muitas vezes sem sequer perceber? O acúmulo de gordura no fígado é um problema silencioso que pode evoluir para complicações graves como cirrose e até câncer. Mas hoje, vou te apresentar uma solução que pode mudar essa realidade. A nossa alimentação moderna, rica em açúcar e carboidratos, faz com que nosso fígado seja sobrecarregado com gordura. Essa gordura, ao se acumular, inicia um processo inflamatório que pode passar despercebido nos estágios iniciais, mas que com o tempo traz sérias consequências. E o pior é que quando os sintomas aparecem, pode ser tarde demais. Estamos falando de dor abdominal, fadiga e, no pior dos casos, a falência do fígado. Imagine sentir uma constante dor no lado direito do abdômen, aquela sensação de cansaço que não vai embora, e saber que o seu fígado está falhando em suas funções mais básicas. Essa é a realidade para muitos que ignoram os sinais de alerta. Mas, o que você pode fazer para evitar isso? Como proteger seu fígado e garantir que ele funcione de forma saudável e eficiente? A resposta está aqui. Fignar Gotas. Um suplemento alimentar 100% natural, desenvolvido com componentes poderosos como a glutationa, o antioxidante mais importante para a saúde do fígado. Fignar Gotas é formulado com ingredientes de alta qualidade, como vitamina B6, zinco, cobre, coenzima Q10, transresveratrol e vitamina E, todos selecionados por profissionais qualificados para apoiar seu fígado na sua função de filtrar toxinas e combater a inflamação. Além disso, ele é fabricado seguindo os mais rigorosos padrões da indústria, garantindo que você esteja adquirindo um produto seguro e eficaz. E o melhor, está prestes a esgotar. Não deixe para depois o que você pode resolver agora. Clientes que já utilizam Fignar Gotas relatam melhoras significativas na sua saúde hepática e no bem-estar geral. Imagine ter mais energia, menos dores e saber que está cuidando do seu corpo da melhor forma possível. E você pode fazer isso acontecer. Adquirir Fignar Gotas é um investimento na sua saúde, que pode prevenir problemas graves e te proporcionar uma vida mais longa e saudável. Mas atenção, o estoque está quase acabando. Restam apenas 71 unidades e você não vai querer ficar de fora. Clique agora no link na descrição deste vídeo e garanta o seu Fignar Gotas. Não deixe para depois, a sua saúde merece o melhor. E lembre-se, temos uma garantia de satisfação de 90 dias ou o seu dinheiro de volta. Sem riscos, só benefícios. Clique no link da descrição do vídeo agora e cuide do seu fígado com Fignar Gotas. Sua saúde agradece!